Oi gente, passando aqui pra deixar um super beijo pra minha amiga Paraskeli, eu não podia deixar de passar aqui hoje e te dizer, minha amiga, o quanto você é especial, o quanto você é um presente de Deus na minha vida e o quanto você segurou minha mão nos momentos que eu mais precisei dentro do programa, o quanto a gente se uniu, eu acredito que vidas se unem em propósitos e nós nos unimos em propósitos, uma segurou a mão da outra e uma deu força a outra e eu só tenho pra te dizer o que eu te digo todas as vezes, você é o presente grego mais lindo que Deus me deu, foi de tudo do Masterchef que eu tô levando, eu acredito que o mais, mais, mais importante também, dentre os tops, uma ali das coisas mais importantes, tá a tua amizade, tá o carinho, tá o respeito, tá a confiança e tá o amor que nós construímos, essa mulher, gente, essa mulher é incrível. Ah, gente, por que vocês fazem isso comigo? Tenho dois dias chorado com tudo que eu recebo através de você. Edileide, muito obrigada mesmo, eu amo muito você, você sabe isso, eu estou sozinha aqui no Brasil e não tenho o meu irmão e eu sinto que você é a minha irmã, que eu ganhei, eu tenho muitas irmãs, mas aquilo que Deus fez entre as duas e a Zenesca é incrível, só Deus pode fazer isso, eu te amo e eu vejo logo na tua terra, não esqueça, tá? Tchau, tchau.